Copa RS, primeira fase, Cruzeiro e Igrejinha. No primeiro jogo, o placar em branco. No segundo jogo, alguém ia ter que balançar as redes. Alguém teria que sair classificado, já que União e São José ambos venceram suas partidas. Então, Cruzeiro e Igrejinha não poderiam se classificar como o melhor eliminado. Primeiro tempo, mais 45 minutos e o placar em branco, 0x0. Segundo tempo, e aí sim, uma bala parada, um pênalti, o Igrejinha foi lá e fez 1x0. Mesmo com jogador a menos, a equipe do Igrejinha se segurou. Mesmo sendo um time formado por jovens, média sub-20, mostrou experiência. Segurou, fez ser em alguns momentos, segurou a bola nos seus pés. O Cruzeiro conseguiu descontar, mas não tinha tempo para virar o marcador. E agora você vê aqui no Conversa de Boleiro, personagens dessa classificação do Igrejinha. E agora você vê aqui no Conversa de Boleiro. E agora você vê aqui no Conversa de Boleiro. e agora você vê aqui no Conversa de Boleiro. E agora você vê aqui no Conversa de Boleiro, opinionagens dessa qual o direito é aquilo que significa que o que se chama de Nab plupart. Boa atenção, senhoras e senhores. Boa atenção. 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 Marcos, 19 anos, mostrou a experiência na reta final do jogo, segurando e prendendo a bola lá na frente, desafogando assim a defesa. Boa atenção. 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 ali e jogar e honrar isso, dar valor para isso, que não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? E eu fico feliz de fazer parte desse clube vitorioso e espero fazer muito mais e ganhar muito mais. Então tá, muito obrigado, Altão. Esses foram personagens jovens, mas que fazem história no Igrejinha. Igrejinha, uma cidade pequena, dá para andar, atravessar ela toda a pé, cerca de 30 minutos de caminhada, só que esse time do Igrejinha eliminou o Cruzeiro, o tradicional Cruzeiro, que já empatou com o Real Madrid. Igrejinha faz história e avança a próxima fase da Copa RS e segue o sonho da equipe de Igrejinha. A Copa do Brasil de 2016, quem sabe? Futebol, tudo é possível. Direto do CT Hélio Dourado, em Eldorado, o repórter Kelvin Lopes para o Conversa de Boleiro.